E a partir de agora, ninguém mais toca E geral já conferiu A equipe tenebrosa Esculax não tem dó E no som automotivo Claro que ela é a melhor Você acha que aguenta? O mano Fabio Cesar é quem comanda A equipe e com a tenebrosa Tem vários sons de elite Junto com DJ Marco E o MC Bocão A equipe tenebrosa Já formou a união Ei, cuzão Você acha que está apavorando? Não é? Toma teu galo, supista A equipe, a equipe, a equipe A equipe tenebrosa Pê pra conferir Que você vai se amarrar Melhor que a tenebrosa Outra equipe não há Pê pra conferir Que você vai se amarrar Melhor que a tenebrosa Melhor que a tenebrosa Melhor que a tenebrosa Outra equipe não há Outra equipe não há Acha que seu som é bom? Essa equipe é a melhor 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 Comédia não feita não Que a equipe tenebrosa Vai botar você no chão Equipe tenebrosa Esse é o bonde criativo Esse é o verdadeiro Corredão automotivo Então passa seu batete Outra equipe tenebrosa 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 Outra equipe tenebrosa